Mãe, passa a tua mão na minha cabeça. Como é que te chamas? O que é que tu fazes da vida? Sou compositor. Eu acho que Nova Iorque é o novo modelo para os novos campos de concentração. Em que os presos é que a constroem a prisão. E os presos são os guardas. E eles têm orgulho nesta coisa que eles construíram. Eles têm orgulho na sua própria prisão. Então eles vivem numa espécie de estado de esquizofrenia. Em que só ao mesmo tempo guardas e prisioneiros. Run away before it's too late. Mãe, vai embora embora. Amém. Amém.